Eu nunca fui de lembrar Nem tenho quadros em casa Pois são a fonte do problema A vida nem sempre é Do jeito que eu esperava Eu já nem sei se vale a pena Mas se eu pintar O horizonte infinito E caminhar Do jeito que eu acredito Eu vou chegar Em um lugar só meu Lá pode ter um novo amor pra viver Quem segue uma nova dor pra sentir A droga certa pra fazer te esquecer Vai apagar a tua marca de mim Tudo pode estar Quem dera poder partir Sem ti ou sem malas, sem nada Ver bem de longe o meu planeta E perceber que a gente é pequeno demais Em um cedão das galáxias Voltar a bordo de um cometa Mas se eu pensar Que em tudo algo de perfeito Assim voar Pra onde o ar é raro e feito Eu vou chegar Em um lugar só meu Lá pode ter um novo amor pra viver Quem segue uma nova dor pra sentir A droga certa pra fazer te esquecer Vai apagar a tua marca de mim Tudo pode estar Tudo pode estar Amém Tudo pode estar Eu aqui Amém 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 Amém